Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile e como sempre M2 Games trazendo novidades, dicas e informações do jogo para vocês. E novamente falando sobre o servidor de testes do COD Mobile, agora vou mostrar para vocês a segunda nova arma que vai estar presente na próxima temporada, a Season 4 do COD Mobile. Mais cedo eu mostrei a LMG Auger e agora eu vou mostrar mais uma arma da classe Atirador, também conhecida como Maskman Rifle, e essa nova arma é a carabina MK2, também do Model Airfare 2019 ou Barra Warzone. Caramba, o COD Mobile gosta das armas do MW 2019, hein? Rapaz, são várias armas em sequência. Vou mostrar aqui para vocês essa arma. Esses aqui são os acessórios disponíveis da carabina MK2, são diversos acessórios, bem interessantes. Depois eu posso fazer um vídeo testando acessórios, montando classes, explicando um pouco de cada coisa, né? São os canos. Eu montei uma classe aqui meio aleatória só para testar no vídeo, botei até mira nela, bem exótica. Tem a munição, essa munição aqui aumenta a cadência da arma de disparo, fica legal. Grip. Aí, ó. E temos também os perks. Os perks e os perks são os perks conhecidos, beleza? Show de bola? Agora é o seguinte, vamos testar essa arma primeiro na área de treinamento e depois vou jogar uma partida e mostrar ela no game, tá bom? Em ação. Bom, é o seguinte, na minha opinião, acredito que essa arma vai ser disponibilizada através de eventos sazonal, como foi a Inet. E também, com certeza, galera, eu acho que vamos ter uma versão lendária dessa arma na roleta. Não duvido, hein? Não duvido, tá bom? Bora lá. Vamos aqui para a área de treinamento. Vamos praticar aqui, vamos ver essa arma. Quanto de dano que ela dá. Como é que ela está ali em questão de mirar, de movimentação. É bom saber. Vamos embora lá. Tá aí, a carabina MK2. Mais uma arma da classe atirador. Show de bola. Vamos ver. Ela está mirando rapidinho. Rapidinho, um triaspo, né? Está ali, legal. Beleza? Vamos ver quanta é o tiro na cabeça. 137. O som dela é bonito, hein? Deixa eu aumentar aqui. Caraca. Baita de um sol, hein? Então, na cabeça. 137. 100 no peito. 80 na barriga. Na barriga não, mata. Perna 50. 50. Mão. 60. Então, ela só mata aqui, galera. Para matar com um tiro só aqui. Peito. E cabeça. Do peito ali, da barriga para baixo, você não mata. Ainda mais na mão. Então, ela lembra muito a Outlaw. Outlaw dá muito hit, né? Hitmarker. Só dá aquela tecada, só não mata o inimigo. Beleza? Ó, vamos ver aqui. Uma coisa. É, ali na cintura para baixo, são dois tiros. Na mão também são dois tiros. É cabeça e peito, diretoria. Ó. 20 metros, mesmo dano. Então, 5, 10 e 20 metros, mesma coisa. É 5, 10, 20 e 30 metros. Mesma coisa. Caraca, doideira, velho. Mesmo dano. Tira na cabeça ali, ó. Ah, foi 120 na cabeça. E 96 no peito, tá? Olha lá. Só na cabeça que mata a 40 metros. Ela atira rápido também, quer ver? Ó, se eu mirar aqui e fazer isso aqui, ó. Ela atira rápido. Caramba, velho. Ela atira rápido. Agora é o seguinte. Vamos ver ela na partida mesmo jogando. Tá bom? Assim que começar a partida, eu já volto. Bora, galera. Vamos testar aqui a nova carabina MK2. A nova arma da classe atirador. Só bora. Vamos ver como é que ela vai sair. Já vou aqui, ó. Vou pegar uns carinha ali, ó. Ai! Não dá muito... Colateral. Beleza. Eu atirei duas... Um cara não pegou. Dá muito hit, velho. Percebi que ela hita muito. Olha isso, mano. Caraca, velho. Dá muito hit, galera. Ah, mano. Aí, matei. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Ai, mano. Tô cercado. Tô cercado ali pelos caras. Caramba, ela dá muito hit, galera. Na mão, mano. Porque ela dá 60, né, cara. Então, o inimigo vai estar sempre com a arma pra frente ali, apontada ou andando. E a tendência, quando você mira no peito, ela acerta a mão do adversário. Então, tu vai ter que ser bom de mira, velho. É cabeça, mano. É só cocoroto. Ó, tá vendo? Ó, tá hitando. Tô dando hit nesse cara. Meu time, o meu time de bot não tá pegando na área não. Ó, tá hitando. Ó, tá hitando. O que é? Mano, caraca essa arma rita muito E aí? 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 Nossa! Ali eu errei tudo no cara de terra Caramba velho! O arminha pra dar hit na mão hein? Caraca velho! É! Vai ter que ser bom de mira! Eu não sou bom de jogar sniper Atirador, essas coisas assim Eu não sou bom! Se for um cara que tem uma precisão boa Joia! Porque o tempo de disparo dela é legal Ela atira bem rápido Se você for um cara preciso Ok! Agora se não Esquece! Viu que é muito tiro ali na altura do peito Pega na mão Então isso complica um pouco Beleza? Mas vamos ver quando ela chegar Se ela vai sofrer alguma mudança Se vão chegar novos acessórios Como é que vai ser? Belezinha? Então é isso pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal daquela força M2Games Até a próxima E fui! Falou! Muito obrigado!